Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, tenho que me dirigir pessoalmente ao Sr. Deputado António Proa e ao Sr. Deputado António Bessa, porque foram aqui os porta-vozes das bancadas que sustentam o Governo das bancadas da direita em relação a esta matéria. Os senhores dizem que não há novidade nenhuma do lado da esquerda e do lado dos projetos-lei que foram apresentados, pois não, Sr. Deputado, são exatamente os mesmos, porque nós defendemos a revogação da lei. Oh, Srs. Deputados, os Srs. Deputados é que deviam trazer as novidades, os Srs. Deputados é que deviam cumprir aquilo com que se comprometeram e não pela 25ª vez dizer que é preciso afinações e melhoramentos aos Srs. Deputados. Chega! Estão aqui os peticionários que não querem conversa, querem ação. Os Srs. sabem o que é passar das palavras aos atos? Era aquilo que era preciso e, em nome da responsabilidade política, parem de fazer promessas que não cumprem. Para-nos, olha, a coleção das notícias, das notícias dos jornais sobre os deputados do PSD por Lisboa, que insistem em alteração à lei das rendas, vai crescendo, vai crescendo e os Srs. não fazem uma única proposta. Isto é completamente inadmissível. Inadmissível em nome da seriedade da política. Por isso não acusem os outros, Srs. Deputados. Assumam as vossas responsabilidades. E não se esqueçam que daqui e desta bancada houve propostas e muitas, inclusivamente na especialidade, inclusivamente as propostas que eram do PSD e do programa do Governo. Ou estão esquecidos do prazo de transição e dos 15 anos, Srs. Deputados. Os Srs. falharam completamente. Falharam às vossas próprias promessas. Isso é inadmissível. Deviam mudar. Era o mínimo que poderiam fazer.